Oi! Você tem celulite nas coxas? Nesse vídeo você vai aprender uma manobra de automassagem poderosíssima que vai alisar a pele das suas coxas. Eu sou Luana Coelho e estou gravando esse vídeo para atender ao pedido de algumas mulheres que me acompanham aqui no canal. Então, nós vamos aplicar a manobra de pinça-rolê na região das coxas. Para isso, você deverá estar sentada confortavelmente no chão, por exemplo, e deverá estar com as costas apoiadas numa parede ou num sofá, o que tiver mais fácil aí para você. Você deverá se sentar com cóccix no chão. Você sabe o que é cóccix? É um ossinho que tem aqui embaixo, bem no meio do bumbum. Então, empurra bem o bumbum para trás e senta como índio. Agora, você vai dobrar a perna em que você vai aplicar a manobra. E durante a automassagem, se você se cansar, você encosta um pouquinho no sofá para descansar. Tudo isso para aumentar a sua base de sustentação, para que você tenha maior amplitude de movimento. Mantenha a coluna reta e consiga aplicar mais força na massagem. Presta atenção para não ficar com a coluna encurvada. Mas, Luana, porque toda vez que você vai ensinar uma manobra de massagem, você fala tanto sobre a postura. Eu falo tanto porque a postura é uma grande preocupação de todo fisioterapeuta. E não vai adiantar aplicar uma manobra para acabar com a celulite e depois ficar com dores nas costas, não é mesmo? Bom, depois de ficar na posição correta, nós vamos aplicar a manobra de pinça rolê. E para isso, você não deverá utilizar nenhum creme. Começando, nessa região próxima ao joelho, você deverá pegar uma boa prega de pele, como se você estivesse descolando a pele do corpo e correr com ela. Pega uma boa prega de pele e corre com ela. Pega uma boa prega de pele e corre com ela. Você vai percorrer todo esse caminho, desde o joelho até chegar aqui no culote por três vezes. Depois de trabalhar essa região, nós vamos trabalhar a parte interna das coxas. Eu vou trocar aqui de perna para que você veja melhor. Nós vamos repetir o mesmo movimento, começando pela região do joelho até a virilha. Pega uma prega de pele e corre com ela. Pega uma boa prega de pele e corre com ela. Repita três vezes. E por último, nós vamos aplicar a manobra na região posterior da coxa. Começando na região aqui de trás do joelho, seguindo na direção do bumbum. Pega uma prega de pele e corre com ela. Aqui, na parte posterior da coxa, nós só conseguimos pegar uma prega pequena de pele. É assim mesmo. Então, pega uma prega de pele e corre com ela, sentido ao bumbum. Repita três vezes e passa, obviamente, nas duas pernas. A manobra de pinça rolê ou rolamento, como também é conhecida, combate poderosamente a celulite. Uma vez que ajuda a soltar as fibras que ficam puxando a pele para baixo, formando buraquinhos. É um pouco dolorida no começo, mas depois da terceira aplicação mais ou menos, já não dói mais. E você pode realizá-la de três a quatro vezes por semana até conseguir o resultado que deseja. Se você gostou desse vídeo, curte e deixe uma perguntinha para mim, eu vou responder a todas. Então, muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo!